Música 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 Encosta pra cá Música 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 Mais um dia na Bahia Música 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 Vai, Black Verde, começa É 4222, dropa direto Vai pro outro round sem parar no meio, certo? 4222 Aê Quem quer batalhar a mão? Levanta a mão aqui, ó Pelo amor de Deus Mano, sem querer ser chato Aê Aquele lá, vai Onde que nós enterra os MC? É isso É você que vai falar É isso Oh, oh, oh Hi, 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 hi Interferre, é cemitério de MC Nos se diverti, essa é a batalha do quê? Batalha do Zé Interferre de cemitério de MC Nos se diverti, essa é a batalha do quê? Batalha do Zé André Batalha, ele caralha Batalha, ele caralha E ser mais de caralho E ser mais de caralho Satisfação faz chegar Mais um dia na Bahia É o meu lugar Vou matar esse cara que tem cara de babaca Te mato meu parceiro e nem preciso Dar destaque ao condomínio É as vias e as vielas Te mato meu parceiro, pode ser na passarela Que é só rua de verdade Eu não tenho medo Vai tomar no cu, pode vir com seus segredos Não tem segredo, isso aqui é público Eu faço a diferença, não sou mais um número Falou de passarela, eu já chego explicando Por que me to lacimando, parece que to desfilando Ai, calmou, ai, calmou Que eu só to começando Esse cara teve uma maneira, eu já to concordando Só que de verdade, você vai parar no bolso Quer fazer foi igual o do Midolas É melhor treinar um pouco Calma aí Vou falando aqui que knife é faca no frio Vai chegando pra perto da minha Tô a gente capotada pra ti Calma que é só rua, não entendi o que você disse Desculpa mano, você nasceu pra ser vice Cê tá ligado que você tá de toca Você vai de volta pra baia com a carajé na bolsa Vou levar a carajé, vou levar o paduá Você não vai acompanhar e sempre vai se frustar Na batida que é sinistra, você não compreende Vou levar a carajé, me entende Não, pior que eu não entendo Mas eu juro, eu juro que eu tento Mas é difícil a que não finge falar português e merdas Esse cara é bilingue Sou bilingue, falo e blá 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 Falo em espanhol, inglês, foda-se Você não vai acompanhar, foda-se mano Você é um mitolas Você é um mitolas Você não vai imitar Cala-te, cabra, por favor Olha só, te evite Também hablo inglês Então foda-se Aê Sou um mitolas idioma Esse cara agora toma Vai beijar a lona Relaxa 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 Já volta, relaxa Até agora bate Eu sou de baixo Cê nega que eu vou te mostrar Sou o rei do hip-hop Porque esse foi de um lado pro outro Esse é Detroit Cruzando todo o céu Cadu Cai um asteroide Calma, mano, que eu já volto Porque são quatro rimas Você agora mana Até tampou sua retina Não quer olhar no olho Porque isso é experiência Porque se olhar Te mostra o olhar Da penitência Não entendi nada, parceiro Escrevo na linha Fica andando pra lá Pra cá Não entendo você Vai encostar em mim Sempre vai morrer Essa é que é a levada Você não compreende Eu vi lá da Bahia Pra matar esse cara Com cara de doente Um verme que eu conheço Há pouco tempo Tô conhecendo agora Vai conhecer o meu tormento Eu estou doente Isso é clássico Essa doença aí Meu Deus Que trágico Eu vou falar um bagulho Que é espásmico Eu sofro de freestyle Aquele ritmo que domina Que domina card Isso foi um rimã de nerd Você não é correria Eu tô no dia a dia Fazendo pão pra família Você não entende O que é quebrada Fica balançando pra lá Tá achando que é piada Ser reggae Calma de novo Tá farsa De minha vez Eu sou otário Ser vibe na freguês Além de não contar Não passa uma ideia Não quero mais rimar contigo Eu vou rimar com a plateia Mara 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 Na arte de usar coração Na improvisação Fala tanto da Bahia A gente rima com amor Pra te tirar do bitolas Busque um salvador Eu vou buscar um salvador Eu vou buscar um salvador Seja onde eu estiver Porque parceiro Pra você saber Eu tenho muita fé Eu vim de lá pra conquistar E essa é a parada Se você não sabe o peso Então não entende a caminhada Atenção Júri aí no júri, negro Jurados em 3, 2, 1 Mitolas para a próxima fase Mas muito barulho Para o BlackBerry É tu